Oi, gente! Feliz 2016! Bem-vindo ao meu canal Mais Felineza. Pra você que não me conhece, eu sou a Ana Paula Zelotti e hoje eu vim falar uma coisa super especial. Eu vou ensinar alguns truques que vão deixar seu cabelo e sua pele super recuperados após o verão, praia, piscina, mar, inverno, não importa. Esse vídeo é a salvação, é um milagre pra você 365 dias por ano. Tenho certeza que você vai adorar! Então não sai daí que eu vou te mostrar todos os truques pra ter um cabelo perfeito. Então, vamos ao que interessa. Em primeiro lugar, esse é o primeiro vídeo de 2016, eu tô voltando com a corda toda. Eu tô com a minha camiseta do FanFest, porque assim, é um super símbolo pra mim ter me tornado um youtuber. Essa é uma parceira do YouTube, o YouTube me dá um super apoio, faz um monte de coisa bacana pra mim. Então, eu só tenho a agradecer. Então, o meu primeiro vídeo do ano, eu queria que fosse comemorando, assim, simbolizando o YouTube. E porque eu sou muito feliz em ser um youtuber e ter todo o apoio que o YouTube me dá. Agora, vamos ao que interessa. Eu vou mostrar pra vocês como eu transformei o meu cabelo. Diz... Nisso! E eu vou mostrar pra vocês aqui o meu cabelinho, bisuntado de óleo de coco. Eu cheguei de viagem, duas horas da manhã eu tava passando óleo de coco no cabelo. Porque eu queria acordar com o cabelo top. Afinal, hoje já é 31 de dezembro, né? E eu vou mostrar pra vocês aqui o que acontece com o cabelo, na verdade. Ele só parece que tá molhado. Diferente dos outros tipos de óleo, ele não fica bisuntado. Então, se você quiser sair com o cabelo assim, você pode sair. E na hora de lavar, você não precisa de um shampoo 100% restringente. Porque ele sai super fácil do cabelo. Vou tirar bem de perto. E agora, eu vou lavar e vou mostrar pra vocês depois do banho. Esse é o resultado do óleo de coco no meu cabelo, depois de uma semana de porcinho e pré. E sol, e poeira, e várias coisas. Meu cabelo, ele tá super hidratado, brilhante. Olha o brilho que ele tá. Meu loiro tá lindo. E agora eu vou mostrar pra vocês quais são os segredos. Na verdade, esse vídeo em questão é pra falar sobre óleo de coco. Cabelo liso, porque quando a gente faz cacho, dá meio que uma maquiada, o cabelo fica mais brilhante. E a minha intenção é mostrar quanto o meu cabelo realmente tá perfeito. Quero que você sentisse. O óleo de coco é algo que você tem que implementar pra sua vida e levar pra sempre. Esse aqui é da Nutri Gold. É a marca que eu uso, porque a Nutri Gold, muita gente já deve saber, Eu fiz um vídeo de um produto da Nutri Gold, e quando chegou a 100 mil, a Nutri Gold me achou. Eu mesma quis ir lá, conhecer a Nutri Gold. Então, assim, é uma empresa que eu posso atestar que é uma empresa de confiança, uma empresa boa. E é por isso que eu falo sobre os produtos da Nutri Gold. Mas voltando, o óleo de coco extra virgem, esse que a gente usa pra comida e pro cabelo, ele não tem alteração. Então, ele é muito puro. E porque ele é bom pra indústria cosmética, tanto pros cabelos, quanto pra pele, pra o hálito. O óleo de coco, ele é rico em ácido láurico, que ele tem muitos benefícios, diferente dos outros óleos. O ácido láurico é aquilo que você encontra no leite materno. Então, ele é anti-inflamatório, anti-bactericida, ele é anti-fungo, ele tem um poder de umectação maior. Então, quando você passa ele na pele, ele não só vai deixar sua pele hidratada na hora, vai devolver água pra sua pele. Ele também vai fazer com que essa água fique retida. E é o que acontece, tanto nos cabelos, quanto na pele. E esse ácido é o que faz toda a diferença. É por causa de todas essas propriedades, o ácido láurico, que o óleo de coco, ele fica mais denso, depois, em temperaturas abaixo de 23 graus. Porque ele tem todas as propriedades. Essas propriedades são ótimas pra aplicar rosco, quanto pra pele, cabelo, enfim. Tudo isso que eu tô falando é baseado em pesquisas científicas. Então, eu não tô falando isso porque eu li algum site, alguma coisa. Primeiro, eu pesquisei muito. Esse vídeo, ele levou mais ou menos dois meses pra começar a ser feito. Por quê? Porque eu peguei o óleo de coco, porque eu comecei a testar o óleo de coco. E só depois que eu obtive vários resultados pra várias coisas, foi que eu comecei a falar sobre ele. E vou falar um pouquinho agora sobre o cabelo. Por ter muitas afinidades com as proteínas do cabelo e da pele, é com o que ele dá uma reestruturada. Então, quando você aplica o óleo de coco no seu cabelo, ele acaba entrando dentro do fio, lá no córtex. Ele penetra profundamente e aí ele traz o cuidado de dentro pra fora. É por isso que dá uma super vida pro cabelo. Então, quando você aplica no couro cabeludo, ele estimula o crescimento, inibe a queda, porque ele vai penetrar de uma forma bem suave, vai dar um tratamento pro seu couro cabeludo e vai inibe a queda. Se você está com queda de cabelo, o óleo de coco é perfeito pra isso. Por penetrar na parte interna do fio, ele deixa o cabelo mais forte, mais macio, brilhante. Ele repõe proteína e uma coisa maravilhosa. Ele alisa. Com o tempo usando óleo de coco, você vai perceber que o seu cabelo tá ficando mais liso. O meu cabelo, ele já é liso, mas eu percebo que com o óleo de coco, ele fica mais assentado, sabe? Porque pela descoloração, o cabelo fica assim, ó. E com o óleo de coco, ele fica mais lisinho, mais baixinho. Daquele jeito que toda mulher gosta. Ele também é antioxidante, então ele vai proteger seu cabelo do envelhecimento. Reestrutura os fios. E uma coisa. O butox capilar, ele é meio como uma progressiva. A diferença é que ele é feito com o ácido lático, que é um ácido bem parecido com o ácido láurico presente no óleo de coco. Então, com o tempo você usando óleo de coco, se você passar a noite com óleo de coco no cabelo, lavar com shampoo suave, hidratar, você vai ver que o seu cabelo já tá mais baixo, ele já tá mais lisinho. Porque o ácido láurico age dentro da fibra capilar, dá uma reestruturada, e isso faz com que o seu fio fique mais reto e fique mais liso. Consequentemente, também aí diminui o volume. O óleo de coco é maravilhoso pra alisar o cabelo ao longo do tempo. Também já ouvi falar no vídeo da Renata Mendes, que se você misturar leite de coco, óleo de coco e limão, ele faz um efeito meio que uma progressiva. Ele sela as cutículas e vai com que o seu cabelo fique mais liso. Então, para o cabelo, recapitulando, ele é ótimo, ele aliza, ele hidrata de dentro pra fora, ele dá brilho, ele não deixa cheiro, ele serve até pra ser usado como finalizador e vai deixar o seu cabelo aí muito lindo. Vou falar rapidinho pra pele, porque eu não quero que esse vídeo seja demorado. Como eu já falei, o ácido láurico, ele atua como uma prevenção de rugas, por ser antioxidante. Então, se você quer manter a sua pele longe das rugas, correr agora, passar o seu óleo de coco aí. Então, uma dica pra você usar o seu óleo de coco. Você chega em casa, fim de dia, você vai, tira a sua maquiagem com óleo de coco, eu mostro no vídeo do meu pouquinho pra frente, que ele também é demaquilante e já deixa na pele. Então, ele vai, durante a noite, ele vai agir aí na sua pele e vai trazer grandes benefícios, você vai perceber, como a semana. Eu, normalmente, eu não deixo à noite, eu deixo só de dia, porque minha pele é muito oleosa, embora o óleo de coco não esteja ligado com a oleosidade da pele. Porque, na verdade, nossa pele precisa de hidratação, umectação, e é isso que o óleo de coco traz pra gente, diferente do que acontece com a pele oleosa. Que ela não significa que é uma pele hidratada, só significa que é uma pele que produz um pouco mais de óleo do que as outras peles. Mas eu continuo tendo peles ressecadas. E eu comecei a usar, porque depois de sol, praia, eu comecei a perceber, e eu usei um protetor solar pro rosto, que eu não gosto, que não me fez bem, deixou cheia de bolinhas, assim, minha pele tava horrível. E eu comecei a usar o óleo de coco, e percebi que minha pele mudou muito, ficou branquinha, aquelas bolinhas que eu tinha aqui, graças a Deus, por enquanto. Então, para a pele, você pode misturar. Se você tem pele muito oleosa, sim, ele funciona. Se você tem a pele cheia de espinha, ele vai ajudar a cicatrizar as suas espinhas, vai ajudar a apagar as manchas das suas espinhas. Então, uma outra dica é misturar algumas gotinhas de óleo de coco na máscara de argila, na argila verde, aplicar, deixar 20 minutinhos e retirar. Que além de antioxidante, ele é bom pra você usar, se você não tá com a pele muito oleosa, você usar um diazinho, um dia não. Além de demaquilante, ele ainda vai servir pra te proteger das foguinhas, ele vai cicatrizar as espinhas, porque ele é cicatrizante. Ele vai clarear essa pele, tirar as manchas da pele também. Então, você vai perceber que o óleo de coco, ele é um verdadeiro coringa. Ele é um grande milagre natural pra você que não gosta de produtos com parabenos, com fórmulas muito cheias de produtos químicos. O óleo de coco, por ser um óleo natural, ele não vai agredir sua pele, ele não vai agredir seu cabelo e não vai agredir o meio ambiente. Então, essa dica é de ouro. Anota aí, leva pra sua bolsa. Corre agora comprar seu óleo de coco. Por ter efeito cicatrizante, ter uma ação adstringente, ele vai apagar as manchas e ajudar a cicatrizar a sua acne. Lá também, ele é antifungos, ele serve até pra quem tem cantidíase. Para a pele, ele vai trazer maciez, lubrificação, ele preserva elasticidade natural, ele é anti-inflamatório, anti-bactericida, como eu falei, ele combate e cicatriza a acne e destrói a bactéria, que chama P-acnes, que é o que faz dar crau, as espinhas aí no rosto. Então, o óleo de coco, apesar de ser um óleo, ele é perfeito pra quem tem pele oleosa, de verdade, juro. A menos que você seja aí uma exceção, ele vai fazer muita diferença na sua vida. Eu tenho uma quadrinha aqui, ó, no meu caderno, que são muitas coisas que o óleo de coco faz e eu não queria esquecer nenhuma. É uma pele super ruim e ele deixou, eu passei agora, eu tô com a pele super manchada, mas ele deixou um vício, uma naturalidade, minha pele tá linda, ó. Eu só lavei ele, eu passei o óleo com o algodão, deixei por meia hora e depois eu lavei o meu rosto e o resultado é esse, ó. Olha a minha pele. Tipo, ele dá um vício, ele dá uma beleza, eu desafio você. a usar óleo de coco na sua pele. Você vai chegar em casa à noite, você vai usar óleo de coco e vai me contar no outro dia o que você percebeu. Cuidados! Ele vem nesse pote de vidro aqui, você pode, você deve manter no pote de vidro e toda vez que você for usar, você separa. Nunca aquecer ele pra usar no cabelo ou na pele. Se ele tiver no estado mais denso, eu recomendo que você coloque num potinho, ponha em banho-maria, espere esfriar pra aplicar porque quando ele aquece, ele acaba se transformando em algumas moléculas e óbvio, o resultado não é o mesmo. Ele serve também pra pele ressecada, cotovelo, joelho, porque é diferente de um hidratante. O hidratante, ele tem muita água. Quando você passa ele na pele, ele dá aquela sensação de hidratada e logo depois você vê que não tá mais tão legal. Por quê? Porque na verdade, o que tem nele é água e quando essa água evapora a sua pele ele volta a ficar ressecada. Já o óleo de coco não, ele vai manter aí a sua pele. Você pode usar, colocar umas gotinhas na mão e usar como um finalizador. Só não recomendo ir pro sol, porque como um óleo, ele vai fritar seu cabelo e você fica muito tempo no sol. Para o rosto, calmante, suavizante, tira manchas, apaga ruguinhas e deixa essa pele com um uiço maravilhoso. Ele serve como pó sol. Se você se queimou muito e tá com a pele vermelha, você também pode usar ele pó sol. E para finalizar, ele serve até como desodorante se você não tiver outra opção porque ele é antibactéria e antifungo e o que causa o dor nas axilas, são os fungos e as bactérias. Ok? Eu falei pra vocês muitos benefícios do óleo de coco, mas o foco foi que eu recuperei meu cabelo com óleo de coco. Se você tá vendo meu vídeo em janeiro, com certeza você tomou um pouquinho mais de sol aí, seu cabelo tá precisando de um tratamento. Então, eu vou te ajudar muito. Eu tenho certeza que se você usar o óleo de coco, colocar o óleo de coco na sua vida vai fazer muita diferença. É um produto de beleza que tem baixo custo. Um potinho vem com 300ml. eu usei bastante no meu cabelo, mas eu bisunto mesmo, eu jogo na raiz, eu passo, porque agora eu tô com um projeto aí, projeto cabelão. Então, eu passo na raiz, passo nas pontas e o óleo de coco mudou a minha vida e eu também quero que ele mude a sua vida. Eu agradeço muito, muito, muito vocês estarem aqui no meu canal, vocês assistirem o vídeo. Eu prometo trazer vídeos bombásticos pra 2016. Se você não se inscreveu aqui no meu canal ainda, por favor, se inscreve. A minha intenção em 2016 é chegar a 100 mil inscritos no meu canal. Vai calhar com o meu aniversário de 40 anos em agosto e eu queria comemorar 40 anos e 100 mil inscritos no meu canal. Então, me dá uma ajudinha aí, vai, clica aqui, super fácil, clica aqui no cantinho, inscreve no meu canal, manda recado pra mim, fala o que você quer ver, se quiser me xingar, pode me xingar, por favor, não ofende, não ofende minha mãezinha, não ofende minha família. Se você quiser falar comigo, você encontra meu e-mail, você pode falar comigo, me segue aqui, no Instagram, Ana Underline Anzelote. Meu Snapchat também é Ana Underline Anzelote, se você não sabe escrever meu nome, tá aqui, Anzelote. Eu até podia ter usado outro nome, mas eu gosto do meu nome, esse foi um nome, minha família me deu e eu acho muito importante usar ele. Quero te agradecer muito, muito, muito por ter assistido o meu vídeo. Quero te desejar um 2016 supimpa, cheio de coisas boas, como foi o meu 2015, como será o meu 2016. Eu devo tudo isso a você, se você já é inscrito, eu quero te agradecer do fundo do meu coração, desejo muita luz e que seu 2016 seja uma lindeza. Um beijo e até o meu próximo vídeo. Não esquece, clica aqui, se inscreve no meu canal e ajuda a chegar a 100 mil. Beijo! Beijo! e aí e aí e aí Tchau. 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 Tchau.